É uma agonia sonhar assim. Acorde para a realidade. Você ainda está vivo, seu sortudo de merda. Você é durão mesmo, sabia? Deus o livre. Ei, cãozinho! Puta, uhul! Soldado Wyatt, bom garoto. Nos vemos do outro lado, capitão. General Death's Head está mais perto do que nunca. Se eliminarmos o general, cortamos a cabeça da máquina de guerra jubut. É ele, não é? É o Death's Head! Me ajude a escolher. É olhar para aquele que eu vou desegar. Achei que já tivesse visto tudo, mas nunca vi a verdadeira crueldade. Até agora. Uhul, vida sem. Ótimo! Você e eu, Barcovitz! A gente vai vazar daqui agora! Acho que estou vendo alguém. O nome dela é Ania. Ela cuida de mim. É 1960. Estados Unidos. Se renderam há 12 anos quando os nazistas jogaram uma bomba atômica neles. Não creem para Berlim. Eu sou o Sturmann, Führer Engels. Que lindos traços, arianos. Os guerrilheiros da resistência, onde estão? B.J. Braskowicz. Caroline, você está viva. Se você acha que cagar num saco é vida, eles acham que a guerra acabou. Que nós somos fracos. Não temos armas para enfrentá-los. E, como sempre, eles estão errados. Seth Roth. De acordo com os registros oficiais, foi detido e enviado para um campo de trabalhos forçados. Você é o Seth Roth? Eu tenho certeza. O que você sabe sobre o Seth Roth? Você é o Dead Shoes, o futeu da tecnologia resista e aqui te respeita. Espero que encontre o que está procurando, meu amigo. Meu nome é Vombat. É recíproco, Max. Max não gosta de violência. Ele não quer ver ninguém se ferir. A E-Hood é uma antiga sociedade mística. Nós inventamos coisas. A tecnologia desenvolvida por Dead E-Hood está há séculos além do que vocês podem imaginar. Bem-vindo de volta a Berlim, Bráscovix. Acho que sua velha amiga, Frau Engels, está liderando o ataque. Dead's Head deve ter promovido ela por suas ações no campo de trabalho. Capitão! Você roubou o martelo de Eva, o mais poderoso submarino da porra da frota nazista! Entre no contacto o mais rápido possível. Acabe com Dead's Head até não sobrar nada. Dead's Head. Devia ter matado esse homem há muito tempo. Eu vou te estripar aqui mesmo. Capitão! Estamos a postos! O canhão nuclear está armado! Permissão para disparar! Concedido.